Olá, meu nome é Letícia Padilha, o meu orientador é o professor doutor Almeida Vieira de Baixo Filho e o meu projeto é intitulado como Atitude de Pacientes com Câncer Frente à Dor, a tradução e adaptação do P.A. Institute Questionnaire. O câncer é de causa multifatorial e comum na sociedade, tende a apresentar células agressivas e perturbadoras, ocasionando ciclo de dor crônica em múltiplas facetas. Dentro de diversos fatores que podem impactar a qualidade de vida de pacientes oncológicos, nós podemos destacar a dor oncológica associada a inúmeras respostas psicossociais. O tratamento para o câncer, os múltiplos sintomas decorrentes da doença e do tratamento, também interferem na qualidade de vida. Uma importante ferramenta para avaliar o enfrentamento da dor é o PAC-R, um questionário composto por 23 itens, 4 domínios, e as respostas variam de descorto totalmente apresentando um score 1 e concorto totalmente apresentando um score 5. Sendo assim, o questionário apresenta os seguintes domínios, estoico-reticência, estoico-superioridade, cautela-dúvida e cautela-relutância. O objetivo geral foi traduzir e adaptar o PAC-R para o português brasileiro em pacientes com câncer e dor crônica. Os objetivos específicos foram correlacionar as atitudes frente à dor, misturada pelo PAC-R com a circunferência da panturrilha, investigar a relação entre as atitudes frente à dor e qualidade de vida, e identificar o grau de independência funcional. Traduziu um estudo de validação de questionário, realizado conforme as guidelines de Bito e as diretrizes do COSME. A pesquisa foi realizada no Hospital do Câncer do Maranhão e no Hospital do Norabelo. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e houve o preenchimento do TCLE. A tradução e adaptação do questionário ocorreu de acordo com as guidelines de Bito. Ocorreu a tradução, síntese, retratradução. O Comitê de Especialista e o teste da versão pré-final. A amostra foi composta por 92 pacientes. Foram incluídos no estudo pacientes diagnosticados com câncer, homens e mulheres maiores ou iguais a 18 anos, capazes de ler e compreender o português. Para a validação do construto, alguns instrumentos foram utilizados, que é o caso de Oorti LQC30, a escala numérica de Dô, a escala de Bartel e a circunferência da Panturrilha. A análise estatística ocorreu a partir dos dados sociodemográficos descritos em média e desvio padrão, em número absoluto e porcentagem. Para a correlação entre os instrumentos, foi verificada a normalidade dos dados por meio do teste Comorov-Sinove, seguido com a eficiente correlação de espion, para determinar a magnitude da correlação. Após o processo de tradução e adaptação transcultural do questionário, chegou-se a versão pré-final, que foi então aplicada em 30 pacientes. Os resultados mostraram que todos os itens foram 100% compreendidos. Assim, a versão pré-final do PAK-F foi estabelecida como versão final. Na tabela 1, nós podemos observar que a maioria dos pacientes eram do sexo feminino, a maioria dos pacientes se encontravam casados, os cinco tipos de câncer mais prevalentes foram o uterolecemia, linfoma, pâncreas e mama, a maioria dos pacientes estavam realizando tratamento em quimioterapia. Na tabela 2, nós podemos observar que a média de dor foi de 5,44 e a correlação em dependência profissional foi de 80,63. Na tabela 3, nós podemos observar a correlação entre os discórios do PAK-R e os demais questionários utilizados no presente estudo foram considerados com relações satisfatórias acima de 0,30. Podemos concluir que a versão brasileira do PAK-R é destinada a pacientes com fãs e dor crônica que apresentou níveis adequados de compreensão em relação ao público-alvo do questionário. A etapa do PAK-R A etapa da PAK-R A eapa do PAK-R Obrigado.